A pergunta aí é, São Sebastião, pra chegar aos 119 anos, o que a gente tem que fazer, São Sebastião? Tem que comer pouco feijão. Comer pouco feijão? É. Mas olha só, é um exemplo de ser humano, é uma pessoa que tá sempre contente. Eu acho que a receita é ser feliz, né, São Sebastião? Que você é um cara feliz. Você é uma pessoa contente, uma pessoa que tá sempre sorrindo. Eu acho que essa que é a receita. Será que essa que é a receita, São Sebastião? É ser feliz. Contente. E um traguinho de vez em quando? Toma ainda ou não toma mais? Deixou. Deixou. É. Vai mandar o paraca pinga, no caso. E o seu filho aqui tá com, qual que é a sua idade? Deixou. 68 anos. Olha só, gente, que satisfação o filho com 68 anos. Tá aqui junto com o papai, a filha tá aqui do lado também. E que bacana poder viver, né? A gente poder chegar numa idade aí. Chegar aos 100 anos já é um sonho de qualquer ser humano hoje. Agora, chegar a 119 anos é um privilégio pra poucos. Eu acho que o São Sebastião é o único do Brasil com essa idade. Eu acho que é o único do Brasil. E talvez até do mundo. E do mundo, eu acho. Talvez até do mundo. Eu acho que o São Sebastião é o único nosso companheiro que permanece firme, dando risada e contente com 119 anos de idade. E eu vou cantar uma música pra ti, São Sebastião. Vou cantar uma valsinha. Mais ou menos desse jeito, assim, ó. Antiga carta guardada Que o tempo amarelou É lembranças do passado Que no meu peito ficou Cada frase é uma saudade No tempo do nosso amor Chora, seu fono apaixonado Hoje é um risco de tinta Relendo meu pensamento Cada letra é um suspiro Que fica no esquecimento Rosto de amor e saudade No livro do sofrimento Esse é o São Sebastião Aê, São Sebastião Vou cantar mais um valsinha Mais um valsinha, assim, ó O mensageiro canar Fechou os olhos morrer Até a florzinha da carta O seu perfume perdeu Só ficou a falsidade Nas juras que você escreveu Chegou um valsinha de henfermenda She Mobile Veio ao vibe Do nosso amor, ô que resta, a esperança perdida Não vejo mais teu sorriso, que alegrava a minha vida Só leio as palavras tristes da velha carta esquecida Viva o São Sebastião! 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 Olha só! Tu vai florear mais um pouco ainda? Mais um pouquinho? Mais uma floreada então? Viva o São Sebastião! Vamos lá! Quem é feliz não tem tempo de pensar besteira! É isso São Sebastião? É verdade! É verdade! Então eu vou cantar uma música aqui, uma valsa Que é uma composição do meu pai, do Nino Pazza Chamada... Cuida de mim meu amor, cuida para não me perder! Eu nasci para te amar Você é minha paixão Você já fez a morada dentro do meu coração Cuida de mim meu amor, cuida para não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim meu amor, cuida para não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois apaixonados, somos dois apaixonados Somos dois apaixonados, nosso amor não vai ter fim Somos dois apaixonados, nosso amor não vai ter fim Cuida de mim meu amor, cuida para não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim meu amor, cuida para não me perder Porque te amo demais, cuida para não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Deixa eu cantar mais um versinho dessa música, vai lá! Aqui na casa do São Sebastião, com 119 anos e dá Para conquistar teu amor, cuida para não me perder Para conquistar teu amor, faço tudo o que quiser Faço tudo o que quiser, mas me agrade meu bem O máximo que puder Cuida de mim meu amor, cuida para não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Aê! Aê!